E iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo do Dia é o Salmo 135, 136, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é o seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é o seu amor. O salmista hoje nos convida dizendo Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Esse convite para louvar, para agradecer, para glorificar, para exaltar esse Deus bondoso e misericordioso. Esse Deus que tem um amor eterno por cada um de nós. Nós até podemos nos afastar de Deus, pelo pecado, pela decisão orgulhosa de não querer conviver com Ele. Mas, mesmo assim, Ele continuará nos amando, porque o seu amor é eterno. É semelhante a um filho que, ao sair de casa, não quer mais um relacionamento com seu pai. Vive longe de todos os bens e do amor do seu pai. Mas, nem por isso, o pai deixa de amar. Porque o amor de Deus é um amor eterno e infinito. E hoje podemos compreender infinitamente melhor, porque nós sabemos que o pai enviou seu próprio filho, que assumiu a nossa natureza humana. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio e assumiu a nossa natureza no ventre da sempre-virgem Maria. E por que Ele assume a nossa natureza? Porque é próprio do amor. Querer partilhar a sua vida com a pessoa que Ele ama. O amor quer estar próximo. Todas as vezes que nós amamos alguém, queremos estar próximo deste alguém. Queremos partilhar a nossa vida com este alguém. A encarnação do verbo é a maior manifestação do amor de Deus por nós. Esse Deus que nos ama e quer conviver conosco. Mas esse amor chegou ao extremo de, na cruz, morrer para nos salvar. Por sua morte, Ele nos deu a vida. Pelo seu sofrimento, Ele nos possibilitou a felicidade. Pelo seu abandono na cruz, Ele nos deu a certeza de que nós nunca estamos sós. Que no dia de hoje, o nosso coração exercite a glorificação, a exaltação, a memória do coração, dos grandes e enormes feitos de Deus que manifestam a sua bondade. Especialmente, Dele ter enviado o seu Filho para nos salvar. E assim, rezemos mais uma vez a primeira estrofa do Salmo 135, 136, que diz Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é o seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é o seu amor. Amém.